Estamos aqui agora com o Tenente Vitor, responsável pela pista de sobrevivência e ele vai falar pra gente como é que funciona o preparo aí do famoso sopão do campo. Boa noite, boa noite a todos. Estou aqui pra falar com vocês sobre os mitos que o sopão do campo tem. Como vocês podem ver, o meu auxiliar está começando a preparar o fogo ali pra estar começando a mística. Como assim? Dá pra ver que é só produtos orgânicos, 100% naturais. As coisas sanitárias? Boa, nossa. Que boa, tá boa. Só menos produtos 100% naturais. Pode ver ali é verde, azul. Só coisa de altíssima qualidade. Não tem essas coisas que o pessoal fica inventando, fica falando na internet aí. Pessoal, urina na sopa, coloca soda cáustica, joga coturno, sapato, camisa molhada de suor do dia inteiro. Não tem... Coturno? Pedaço de cana. Olha, cana. Cana, 100% natural. Bom, essa ração dá pra ver ali pra você ver lá. Carne e frango, 100% natural. Entendeu? Então aqui é só alimentos 100% naturais. O Guerreiro aqui fez uma aula de nutrição. Já é AD. Aqui foi hoje, né, Carlos? Isso, senhor. Aí hoje, primeira aula dele, já está colocando em prática tudo que ele aprendeu aqui. Então já preparando aqui a janta aqui para os nossos recrutos, nossos recrutinhos. Que eles sejam bem-vindos aqui no campo. Acompanha lá por gentileza. Mostra muito bem ali como é que é a sopa, como é montada. Muito bom. Aqui, Carlos, ó. Mexer a sopa, Carlos. Você vê? Higiene aqui, dá pra ver que a higiene aqui, em primeiro lugar, sempre mantendo sempre o padrão e a higiene. Assim que ficar pronto, eu vou criar um pouquinho, viu? Não, sim. Vamos fornecer aí para a equipe de reportagem. Caserna News aqui. Caserna News para um pouco da sopa, para vocês verem o padrão elevado que a sopa é. Ok, ok. Agora fica aqui no fogo, aqui, fermentando umas quatro horas. Deve ter uma sustância boa, igual um tutano. Aí é servido para o recruta. Muito bom, Carlos. Muito bom. Excelente. Isso dá uma moral para os recrutos, né? Não, isso aí, isso aqui é como se fosse um revigorante. Não vou falar que é como se fosse um azulzinho, não. Mas é algo revigorante para o recruta que está nessa jornada aí de campo cansativa, iniciando essa semana, que será uma semana de muita instrução. Então, essa sopa aqui, ela revigora o soldado no dia de hoje. Muito bom. Muito obrigado pela atenção. E assim que estiver pronto, eu vou querer um pouquinho. Excelente. Até mais.